Primeiro-ministro, o deputado Sira atifiscaliza membro-governo Sira em esse serviço. Primeiro-ministro, o deputado Sira atifiscaliza membro-governo Sira em esse serviço no ralo-critica em regovernante Sira, ralo-sala, no nebel-hadia-povo-nemores durante o mandato de Inanlimã. Primeiro-ministro, o deputado Sira atifisistem-se no ralo-sala, no nebel-hadia-povo-nemores durante o domínio e para o deputado de Inanlimã. Não há pelo voto de presidência. Fiscaliza-me, é o meu dever. Lá os dedos, lá os dedos da oposição, lá os dedos, eu me roto, tenho que fiscalizar, para poder apelar o dia. Há o salto, tenho que criticar. A Rússia, e o voto de Sirene, e o somós, eu vou te balo na beia, tine lima, nem dá, do halo a mudo favorita, e dá muito bem, a do ser ver povo, nem dá. Enquanto proposta de orçamento ratificativo, tine rimrua Ruanulu-Rassintolu, o montante B6 bilhão grua, aprova e a final global, o voto a favor Ruanulu-Rassintolu, contra zero na abstenção Ruanulu-Rassintolu. No Nemos Parlamento Nacional, aprova pacote proposta de lei tolu, o governo apresenta, nessa alteração da Rua, na lei número 05, para reingrua Ruanulua-Rassintolu, a Rua Ruanulua-Rassintolu, no nesta dezembro, quando o orçamento geral o estado, a tine rimrua Ruanulua-Rassintolu, no lei número Rua, para reingrua Ruanulua-Rassintolu, a Ruanulua-Rassintolu, no fulano fevereiro, quando o enquadramento do orçamento geral o estado, na gestão financeira pública, na alteração da Rua, na lei número Rua, para reingrua Ruanulua-Rassintolu, nulo, fulanzoenho, lei tributária e a final global, o resultado votação a favor, hat nulo, resenida contra zero, no abstenção do anulo, resentholum. Rafael dos Reis, bem-vindo a Semenes. Tchemen.